Bom dia! Dia a dia em família chegando mais uma vez, coisa boa, né? Vamos juntos, nós estamos avançando em uma temporada que tem falado sobre a educação dos filhos e vamos continuar nessa temática hoje de manhã com o provérbio 17, versículo 6, que diz assim, Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Nossos antepassados representam a nossa história, isso é fato. Indiscutível, irrevogável. A eles devemos a razão de nossa existência. Suas lutas, vitórias, derrotas determinaram a plataforma sobre a qual pisamos hoje e podemos continuar prosseguindo. O bate-papo de hoje é sobre os avós e sua importância. Como é edificante uma família que valoriza os avós? As crianças são beneficiadas porque convivem com gerações diferentes, aprendem a valorizar os idosos e mantêm o sentimento de pertencimento familiar. Alguns estudos indicam até que a convivência com os avós fornece valores sólidos e apoio emocional aos netos, algo que não seria possível com outros personagens envolvidos. Os pais também são beneficiados porque podem contar com uma ajuda na formação dos filhos. Mas que tipo de ajuda? É claro que os avós não têm a função de educar os netos, salvo em situações muito especiais. Isso é tarefa dos pais, naturalmente. É justamente por essa razão que fica mais fácil para os avós ocuparem a função de conselheiros e companheiros de seus netos. E quando essa é uma realidade, que bênção para a família, inclusive para os patriarcas que, em uma faixa etária tão desafiadora, sentem-se acolhidos, valorizados e abraçados. Amados, para eles, perceber a gratidão pelo que fizeram ao longo da vida é essencial para a sua caminhada sem maiores sobressaltos. Uma velhice saudável. Se você ou seus filhos ainda têm avós, aproveitem a oportunidade porque ela tem tempo limitado. Então nós não podemos perder o tempo. Então vamos abraçar os idosos da nossa família e que os nossos avós realmente recebam o aconchego e a valorização que tanto merecem.